Olá, pela primeira vez o Brasil é o anfitrião da Copa das Confederações e uma série de ações foram realizadas desde a capacitação de profissionais até a construção de arenas que serão utilizadas para os grandes eventos. Tudo para receber da melhor forma possível o turista e o torcedor. O futebol é uma paixão do brasileiro e agora com a Copa das Confederações o país é a bola da vez. E para receber bem o turista de outros estados e do exterior as cores verde e amarelo já estão por toda parte. Nos postes de iluminação, no comércio a loja de Ivanil de Tavares tem de camisetas as chinelos do Brasil. A expectativa é de aumento nas vendas. Eu acho que a gente vai vender mais, né? Você pode ver aqui eu estou com um estoque enorme de camisetas, de chaveiros. O otimismo vai das vendas ao desempenho do Brasil no torneio. Mas o resultado da seleção é tão importante quanto o país sediar bem a Copa das Confederações. É a primeira vez que o brasileiro vai ser o anfitrião deste evento. Os estados estão bonitos, estão bem acabados. Eu já andei em Fortaleza, o estado está lindo. Eu não sei o daqui, mas eu vou lá assistindo o dia do jogo e acho que vai aprovar. O povo brasileiro tem essa característica de ser bem caloroso na visita, de ser bem receptivo. Então eu acho que é isso que a gente pode esperar também. Além da característica cultural do povo brasileiro de ser caloroso e receptivo, o país se preparou para sediar a Copa das Confederações. O Estádio Nacional Mané Garrincha aqui em Brasília é um exemplo disso. É uma das seis arenas que vão receber jogos da Copa das Confederações. Aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha foi investido mais de um bilhão de reais, sendo que 400 milhões de reais foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Superamos todas as dificuldades, todos os desafios relacionados com a preparação da Copa. Desde a entrega dos estádios, todos foram entregues e testados em eventos. Repassamos também as áreas de defesa e segurança, a aquisição dos equipamentos, os centros de comando e controle em cada uma das cidades de sede. A área de turismo e hospedagem. Também nós verificamos a oscilação dos preços ao consumidor na fase da Copa das Confederações. Palco da abertura da Copa das Confederações, o novo Estádio Nacional de Brasília, leva o nome de Mané Garrincha. O craque que marcou pelos dribles desconcertantes foi fonte de inspiração para muitos trabalhadores que hoje se orgulham quando olham para a nova arena pronta. Garrincha foi considerado um craque. Brilhou no Maracanã, onde marcou gols que entraram para a história. Em 1958 e 1962, a crítica apontou o craque como um dos responsáveis pelos títulos do Brasil na Copa do Mundo. A vida do jogador virou filme, documentário e até deu nome ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Fundado em 1974, tinha capacidade para 45 mil pessoas. Público que passa a ser de 72 mil espectadores para os grandes eventos que o Brasil vai sediar. O novo Mané Garrincha segue o padrão da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Além de um estádio de futebol, na realidade é uma arena multiuso, que tem essa característica de ter as arquibancadas muito próximas ao gramado, à arena. São sete metros e meio. Com isso, traz uma aproximação muito maior, do ponto de vista até psicológico, do público com o espetáculo. Futebol é apenas um dos elementos. Nós vamos ter as diversas manifestações esportivas e culturais. Você tanto pode ter um basquete, um vôlei, como vai poder ter shows, ópera. Para colocar esta arena em pé, quase três anos foram necessários. Até seis mil operários trabalharam no estádio. Alguns mudaram a vida. Essa é a história do ex-detento Fabiano, que chegou na obra no regime semiaberto e terminou o trabalho com a carteira assinada. Trabalhar aqui no estádio foi o começo de tudo. De tudo mesmo, de superar as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Muita tristeza. Depois que eu vim trabalhar aqui, 90% da minha vida mudou. Tudo que eu faço dá certo. Lições de vida e também fatos curiosos marcaram o novo Mané Garrincha. Este carpinteiro, que trabalhou um ano e oito meses na obra, conta que marcou o primeiro gol no estádio em uma pelada em setembro do ano passado. O gol foi de lançamento, tipo quase linha de fundo. Ah, foi empolgação demais. Aí eu saí para o abraço na hora para a galera de fora que estava me assistindo. Uma obra moderna, que tem como palavra-chave a sustentabilidade. A arena também está marcando um gol de placa neste ponto. A cobertura, por exemplo, vai captar gases poluentes, o equivalente ao enviado à atmosfera por mil carros durante uma hora ao redor do estádio. Já 80% da água que vai ser utilizada, entre outras coisas, para irrigar esse gramado, vem das chuvas. O sistema de captação e armazenamento dessa água das chuvas chegará a 7 milhões de litros. O estádio nacional Mané Garrincha teve um custo de mais de 1 bilhão de reais. O financiamento do governo federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 400 milhões de reais. Para 2014, vão rolar no estádio sete partidas da Copa do Mundo. Mais da metade do planeta vai assistir os Jogos da Copa. Mais da metade da população do planeta assiste aos Jogos, mas vai ver o país. Nós vamos divulgar nossa diversidade cultural extraordinária. O país que é querido no mundo, que tem um povo muito receptivo, um povo muito alegre, um país que tem uma cultura de paz. Então, são atributos fundamentais, quer dizer, esse legado talvez seja o principal que a Copa vai deixar, um evento como a Copa do Mundo. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas do governo federal.